E nos próximos minutos vamos ser a palma e a mão. Agora vamos lá ver. Se isto corre bem, vocês vão-me ajudar em casa. Bora! Do grande João Pedro Paes, quase três décadas de carreira, sobrou os 25 num concerto incrível que a nossa televisão pública transmitiu. Gastei mais que as palavras em sonhos que eram teus. E do pó que pisavas, fiz estradas e céu. Inventei ventos e ruas, fiz-me louco nos teus braços. E das minhas frases nuas, no teu corpo escrevi laços. E se partires de manhã, deixa a sombra e o chão. Esta noite eu e tu, somos a palma e a mão. Tudo aí com as mãozinhas no ar, com os isqueiros, com os telemóveis. E no nome que te dei, tu já tens onde acordar. Amanhã eu não sei, quem te vai abraçar. E então voltas do nada, sem pecados ou perdão. Esta noite eu e tu, somos a palma e a mão. Vem de longe o teu caminho, em mim faz sempre verão. Esta noite eu e tu, somos mais que a razão. Eu sou o mundo sozinho, por isso é fácil dizeres não. Volta para mim esta noite, para sermos a palma e a mão. Em bali, 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 bali. Leitei-me com roupa, mas acordei no. A Califórnia viajei Nas minhas férias de verão Em Malibu me apaixonei Com noites quentes muita sedução Mas não lembro o que me aconteceu Naquela noite de fantasia Eu bebi o que ela me deu Quando acordei já era de dia Em Malibu, em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu, em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu E ela acordei nu Em Malibu E ela acordei nu A Califórnia viajei Nas minhas férias de verão Em Malibu me apaixonei Com noites quentes muita sedução Mas não lembro o que me aconteceu Naquela noite de fantasia Eu bebi o que ela me deu Quando acordei já era de dia Em Malibu Em Malibu Em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu Em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu Em Malibu Em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu Em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Em Malibu Em Malibu Deitei-me com roupa, mas acordei nu Olá, eu sou a Cristina Ardison E estou no canal de podcast intenso Beijinhos para todos os ouvintes Kiss, kiss, kiss Mas que mania alguns têm por aí São como o galo, pica aqui, pica ali Se os deixassem ficariam muito mais Fora de casa, eles são todos iguais Nestes botecas, arreiais, não se tarias No fim do baile, é onde elas se te vias Queres boleias, dizem eles para elas Estão para ver se dão umas picadelas Quando não falam com as suas intenções Vai logo um chute, certeirinho Nos balões Eles só querem pica, 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 pica Pica, 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 pica Onde eles querem ir dar umas picadelas São como galas, sempre à procura delas Pois são as manhas que todas sabemos já Se são casados, a aliança não está lá Assim eu sei que o meu pica por fora Em mim num pico que nunca mais vai logo embora Num pica-pica por lá pode sempre andar Aqui não há mais nada para picar Vai pela estrada, mila, oura, os trambolhões Ou os juntinhos certidinhos Nos balões Eles só querem pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica. Eles só querem pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica- Pica, 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 pica Eles só querem pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Nesta festa reina a alegria Vem e deixa a tristeza para lá Vem para cá, não digas que não Entra na pista, escolhe o teu par Há quanto tempo me houve este? A Rita toda sedana Quando não tem que beber A churna e baiana A carrafinha e cheia E não perdeu a mania De falar na desinhança Perde no cacar de dia Leva a vida de pé dança A Rita na casa Fica por causa da pipa Não avançar chifrinho A Rita na bota Su pé que acorda Suze não se achas assim A Rita na casa Fica por causa da pipa Não avançar chifrinho Oh Rita não vai ter seu pé Que acorda Suze não se achas assim Se a Rita vai trabalhar Sozinho o dia Noitinho Mas não se pode beijar Sem beber uma pirinha Quando cai a madrugada Se o vinho na área santa Vai falar com a cacar E apanhar o ar na venta Oh Rita não faça Fica por causa da pipa Não avançar chifrinho Oh Rita não vai ter seu pé Que acorda Suze não se achas assim Não avançar chifrinho Oh Rita não vai ter seu pé Que acorda Suze não se achas assim Oh Rita não vai ter seu pé Que acorda Suze não se achas assim Olá a todos Eu sou o Ernesto Do grupo musical Bora Lá E estamos No intenso O seu canal podcast Esta nova dança Que chegou para ficar Veio de cabo Perder este ritmo envolvente E tu vais curtir E tu vais curtir esta dança especial Este ritmo caliente Vai invadir Portugal Anda dançar comigo Que eu vou-te ensinar Remexe a bundinha e mete as mãos para o ar Esta dança especial Esta dança é fácil e eu sei que vais gostar Toda a gente agora vai dançar o Funaná Vamos todos curtir Funaná, Funaná Vamos todos dançar Funaná, Funaná E todo mundo quer Funaná, Funaná Vamos a carradinhos Funaná, Funaná Vamos todos pedir Funaná, Funaná Vamos todos dançar Funaná, Funaná E todo mundo quer Funaná, Funaná Vamos a carradinhos Funaná, Funaná Hoje tem festa na aldeia E depois da procissão Vou dançar a noite inteira A lembrar meu coração Logo eu vejo um moreno Me convido para dançar O meu coração dispara Amor no primeiro olhar Ai que coisa boa, ai que tentação Vem dançar comigo, virei o malhão Ai que coisa boa, com cheiro de flor Eu quero teu beijo, eu quero teu amor Ai que coisa boa, ai que tentação Vem dançar comigo, virei o malhão Ai que coisa boa, com cheiro de flor Eu quero teu beijo, eu quero teu amor Ai que coisa boa, ai que tentação Vem dançar comigo, virei o malhão Ai que coisa boa, com cheiro de flor Eu quero teu beijo, eu quero teu amor Ai que coisa boa, ai que tentação Vem dançar comigo, virei o malhão Ai que coisa boa, com cheiro de flor Eu quero teu beijo, eu quero teu amor Coisa boa Há quanto tempo não houve esta Em Lisboa, eu um dia deste passava a ir por uma rua E ouvi um grande barulho num primeiro andar Olhei e era o sindicato Sabem de quem? Dos órgãos do corpo humano Então estavam à procura do presidente Estavam na votação Para ver qual era o órgão do corpo humano Que ia para a presidência do corpo Dizia a cabeça Eu a cabeça Que oiço Que beijo Que mastigo Que chupo E que lembo também E que marque golos Carola Leve com eles quando elas nos põem Eu acho que tenho o direito A ser O órgão máximo do corpo humano E ouvi-se logo Eu Os braços E as mãos Que pegam e despegam E muitas vezes os desenrascam Eu é que é ser órgão máximo Do corpo humano E ouvi-se logo E eu E os pés E as pernas Que acarto com vocês todos a vida inteira Que levo milhões aos campos do futebol E muitas vezes tenho que fugir à frente da polícia Quando se portam mal Eu é que tenho o direito A ser órgão máximo do corpo humano E ouvi-se E uma voz Eu Eu O vosso pai Muitos só me querem pamejar Mas não há problema Murchitezo tem que às vezes dar o lito Eu é que é ser órgão máximo Do corpo humano Sem a minha presença Não há casamento E ouvi-se logo a seguir E uma voz E eu E eu E toda a gente olhava Mas ninguém via quem era E eu Até que descobriram Era o cu O cu falou Dizia o cu É o cu O órgão máximo Dos despejos Das brutas caganeiras Daquelas brutas bujardas E também daqueles de pantufa Que muitos abusando de mim Fazem de mim armazém de chouriço Mas não importa Eu quero ser órgão máximo Do corpo humano E toda a gente protestou E o cu diz Não querem Vou entrar em greve E o cu entrou em greve Durante 15 ou 20 dias Não saiu nada No cu Até já tinha teias de aranha O que começou a andar E a cabeça sem força Os braços sem força As pernas sem força Claro Porque a porcaria não saía Estava acumulada lá dentro Uma reunião de emergência E resultado O cu foi eleito presidente Do sindicato A partir daí Passou a ser um sindicato merda É um primo meu que eu tenho E o rapaz não é capaz de falar Não é capaz de dizer Uma única palavra Sem vermelho Assobiar Foi ao médico Porque E o rapaz não era capaz de falar E mal chegou E ao médico diz Bom dia Eu sou o doutor A minha aqui Para ver A sua doutor Me pode Receitar aí Alguma coisa Para eu perder É Esta merda Vai Vai Aí Assobiar Vou ali Vou lá Vou à torada Vou à bola Vou ao cinema Vou caminhar Para o Trica Trica Eu só sei É Assobiar Diz-lhe o médico Muito depressa Descento Vai já Da vontade Eu sou o senhor Eu sou onde vai ficar bom Eu só vai daqui Vai à farmácia Vai ver Esta receita Eu sou onde vai ver Que amanhã Não tem nada Até Quanto é que custa A consulta Dois mil Segundos Pax O homenzinho Chega à farmácia Bom dia Estou farmacêutico Pode-me abrir Esta receita Diz o farmacêutico São senhora É para já Isto é bom Estes são Depositórios Japoneses O senhor chega à casa Arranhar as calças Tira as cuecas Depois decupa o ar Põe um bocadinho Puxo no supositório Que é para não arranhar E aponta ao supositório E amanhã Vai ver que o senhor Não tem nada Quanto é que custa Essa coisa Oitenta Em sete Piquinhenta Pax O homenzinho Chega à casa Diz a mulher Agora toda a gente Sabe o que é Um asa delta E então E um tipo no algarve Andava a dizer Asa delta Andava muito alto Deu-lhe uma ventania E o gajo Atrapalhou-se E foi parar Ao alentejo Estava a bola Dejando sentada à porta Olha para aqui E aí a grande passarão Que vai ali Maria traz-lhe a caçadeira Pega na caçadeira Trus Trus Dois tiros Diz a mulher Mataste o pássaro Diz ele Não matei Mas deixou que era o homem Que levava agarrado Ora Então Há um senhor Que passa com a filha Junto a um burro Que tinha visto De uma burra E o burro ficou acelerado Tinha aquilo Não sei se te conto E a miúda E a miúda diz para o pai Papá Olhe para o burro E o pai olhou Não olhes para o burro Que o burro está doente Minha filha Oh desgraçado Foi assim embora No outro dia passa a mãe Com a menina Diz a menina Mamã Olhe O burro está doente E a mãe olhou Doente O que é que disse Foi o papá Tomara o teu pai Ter a metade Daquela doença Então Também Esta foi a autêntica Há um fanhoso Que nunca tinha visto Uma mulher nua E quando viu a mulher nua Diz Olha lá Estas duas coisinhas Tu tens aí num banho O que é? São as minhas maminhas Posso dar um beijinho? Posso É isso mais abaixo É o ambíguo Posso dar um beijinho? Posso Olha lá Isto preto é em baixo O que é? Isto é aí A minha ratinha Oh Posso dar um beijinho Na tua ratinha Pode E o punho Oh Olha lá Há quanto tempo É que a tua ratinha Já morreu Ela é pura maldade Mas não acreditei Ela disparou Olhares E nesse olhar Eu fiquei Ela é de agora Não é mulher Para sempre E mesmo avisado Eu segui em frente Eu a beijei E tudo parou Na minha boca Seu veneno deixou Ela é o antigo Do paranormal Que vazia Ela é Venenosa Eu fiquei paralisado Nessa boca gostosa Venenosa Coração ficou doente Mas meu corpo adora Ela é pura maldade Ela é pura maldade Mas não acreditei Ela disparou Olhares E nesse olhar Eu fiquei Ela é de agora Não é mulher Para sempre E mesmo avisado Eu segui em frente Eu a beijei E tudo parou Paralizado Nessa boca gostosa Venenosa Coração ficou doente Mas meu corpo adora Ela é o antigo Ela é o antigo Venenosa 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 Coração ficou doente Mas meu corpo adora Venenosa Eu fiquei paralisado Nessa boca gostosa Venenosa Coração ficou doente Mas meu corpo adora Agora Veja que a vida Seja festa E vai lá Só com a alegria Tente a vida E agora Vamos cantar No intenso podcast Show Uma música Do meu grande amigo Tiago Silva Um abraço Tiago Espero não te estragar Muito Esta canção Que é bem bonita Profissional É uma das minhas Preferidas Do teu novo disco Mais recente disco Aliás Tudo pode acontecer Chama-se Como tu não há ninguém Andei Por tanto tempo Tão sozinho Passei Dias Tão negros Sem ter ninguém Mas nem Nos melhores sonhos Eu esperava Encontrar Um tesouro Como um dia Encontrar Todo o caminho Que fiz Foi para Viter Contigo E eu nem sabia Que estava Guardado Para tanto Amor Eu tenho a sorte Reconhecida De ter na vida Quem me quer bem Mas como tu Mas como tu Não há ninguém Tu és A minha vida O meu destino Tu és Todo o meu mundo Príncipe e fim Nem sei O que faria Se eu te Perdesse Por magia Não conseguia Dar nenhum Passo Sem ti E aqui Todo o caminho Que fiz Não há Não há ninguém Não há ninguém Ora e o que é que vocês acham De eu convidar o meu amigo Tiago Silva Para cantar comigo o último refrão Vamos a isso? Então bora lá Os vossos aplausos Tiago Silva Vamos lá Tiago Todo o caminho Que fiz Foi para Viter Contigo E eu nem sabia Que estava Guardado Para tanto Amor Eu tenho a sorte Reconhecida De ter na vida Quem me quer bem Mas como tu Mas como tu Não há ninguém Como é Tiago? Não há ninguém Grande Tiago Silva Para todas as Transmontanas Com um grande beijinho aqui do Intenso Aqui vai Joana Camilo Eu penso que a Joana é Transmontana Também a nossa Sónia Flávia E muitos outros amigos e seguidores aqui do Intenso Beijinho então para as Transmontanas E vamos lá então à música Este tema bem popular Não há festa na Romaria Onde esta não se ouça É verdade Cândido comigo Fui atrás dos montes O norte fui conhecer E naqueles montes Maravilhas Eu fui ver O amor conheci A mulher com quem sonhei Com ela vivi Com ela vivi E acho que não esquecerei Quero ouvir toda a gente Olá, olá Olha a Transmontana Olá, olá Mulher, minha paixão Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá Olá, olá É teu meu coração Tu és tão bonita És linda como ninguém Meu bem, acredita Não tenho outro alguém Amor, vou partir Prometo que vou voltar Ao norte vou ir Para não mais sair E contigo vou casar Olá, olá Olha a Transmontana Olá, olá Mulher, minha paixão Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá É teu meu coração Sobe É festa e alegria Domingos à noite É sempre assim Intenso podcast De show a bombar E eu quero ouvir toda a gente A cantar comigo Já sabem como é que é o refrão Olá, olá Olha a Transmontana É da vamo lá Olá, olá Olha a Transmontana Olá, olá Mulher, minha paixão Olá, olá Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá É teu meu coração Olá, olá Olha a Transmontana Olá, olá Mulher, minha paixão Para acabar Olá, olá Olá, olá Olá, olá Linda Transmontana Olá, olá É teu meu coração Como diz o povo Bonito, bonito São os tomates a bater no pito Vamos embora a cantar Isso Isso Olha aí, mestre Fui brincar para a casa da minha avózinha Dei-lhe muitos beijos, comi a sopinha Fui para o jardim, vi uma galinha Tinha muitos pitos à sua voltinha Mas havia um pito que era muito mau Deu muitas bicadas nos tomates do quintal Os tomates com pau correram atrás do pito Bateram-lhe tanto que o pito dava gritos Bonito, bonito São os tomates a bater no pito Bonito, bonito São os tomates a bater no pito Bonito, bonito São os tomates a bater no pito Bonito, bonito São os tomates a bater no pito É verdade, é uma heresia Os tomates pim, 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 pim A bater no pito Fui brincar para casa da minha avózinha Dei-lhe muitos beijos, comi a sopinha Fui para o jardim, vi uma galinha Tinha muitos pites à sua voltinha Mas havia um pite que era muito mau Deu-me muitas bicadas nos tomates do quintal Os tomates com pau correram atrás do pito Bateram-lhe tanto que o pito dava gritos Ai, 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 bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito E feio, 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 feio é o serviço ficar a meio É verdade, já diz um grande amigo meu Oh, oh, ora outra vez Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Agora vamos lá em casa Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito É isso mesmo, obrigado lá em casa Divirtam-se, sejam felizes Com um intenso podcast de show, sempre a bombar Com um intenso podcast de show, sempre a bombar Eu fui dançar para a pista, onde tu estavas esperando por mim Acreditei que essa noite era nossa, no teu olhar vi a palavra sim Junta-te o corpo ao meu e eu vou-te ensinar O Funaná, o Funaná, dança comigo gatinho Não tenhas medo amor, o Funaná, o Funaná Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hoje eu fui dançar para a pista Onde tu estavas esperando por mim Acreditei que essa noite era massa No teu olhar vi a palavra sim Junta teu corpo ao meu E eu vou te ensinar O Funaná, o Funaná Dança comigo gatinho Não tenhas medo amor Do Funaná, do Funaná Oh 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 Dança, dança gatinho Oh 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 Sinto agarradinho Oh 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 Vai dançar para cá Oh 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 Nosso Funaná Oh 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 Dança, dança gatinho Oh 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 Sempre agarradinho Oh 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 Vai dançar para cá Oh 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 Nosso Funaná Funaná Funaná, Funaná Oh 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 Dança, dança gatinho Oh 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 Sempre agarradinho Oh 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 Vem dançar para cá Oh 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 Nosso FUNA-NÁ Dança, dança gatinho Sempre agarradinho Vem dançar para cá Nosso FUNA-NÁ Dança, dança gatinho Sempre agarradinho Vem dançar para cá Nosso FUNA-NÁ Há quanto tempo não o vi a esta? Deu-me na ideia De sair passear Sem saber onde ir Aqui irei visitar Todos os caminhos Queria levar Pensando talvez Pude-se encontrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me saio por Paris, indo à Torre Eiffel Ao centro Pompidou e aos perfume Chanel Da Suíça à Almanha, também é uma loucura Sei que por lá andaste à minha procura Oh, bela, bela, bela Roma, o romantismo em flor Onde afinal achei o meu grande amor Oh, bela, bela, bela Roma, o romantismo em flor Onde afinal achei o meu grande amor Seguei a América, o espetáculo de vida Pensei em ficar, mas senti-me perdida Quando regressai, enfia Portugal Podem crer a verdade, que não há outro igual Oh, bela, bela, bela Roma, o romantismo em flor Onde afinal achei o meu grande amor Oh, bela, 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 bela Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar Morar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de dormir Esse rosto de mulher Esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Que eu não amo Sou metade Sem você Morar Amor Meu bem Mã Fala E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de dormir Com esse rosto de mulher Esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Morar Amor Meu bem Mã Fala Amor Meu bem Mã Fala Amor 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 E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de dormir Esse rosto de mulher Amor E nada existe em você Nenya Que eu não amo Amor Amor E nada existe em você Amor 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 Por isso que você me gostou Com esse jeito de menina Esse rosto de mulher E nada existe em você E eu não amo Vou me dar sem você Moura-me, meu bem, marfa-me Olá, caros seguidores Nós somos os cristais da noite E estamos aqui no Intenso O seu canal de podcast Bate, bate com a palma da mão Sente, sente o ritmo do verão Mexe, mexe o pezinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Coduro, baila É o verão Isto é tão fácil de ensinar É um passo para frente É um passo para trás Deixa o teu corpinho te levar Neste ritmo calhente Que eu vou ajudar A direita para cima A esquerda no ar Bate palmas comigo Vamos rodovia E mexe, abana o corpinho Tu vais conseguir É o verão a chegar Bate, bate com a palma da mão Sente, sente o ritmo do verão Mexe, mexe o pezinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Bate, bate com a palma da mão Sente, sente o ritmo do verão Mexe, mexe o pezinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Coduro Baila É o verão É o verão Coduro Mexe, perninha Isto é tão fácil de ensinar É um passo para frente É um passo para trás Deixa o teu corpinho te levar Neste ritmo calhente Que eu vou ajudar A direita para cima A esquerda no ar Bate palmas comigo Vamos rodovia E mexe, abana o corpinho Tu vais conseguir É o verão a chegar Bate, bate com a palma da mão Sente, sente o ritmo do verão Mexe, mexe o pezinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Baila Bate, bate com a palma da mão Sente, sente o ritmo do verão Coduro Mexe, mexe o pezinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Coduro Baila É o verão Coduro Oh, 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 oh Mexe, perninha Oh, oh, oh E quero todo mundo a gritar comigo Oh, 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 oh O ritmo do verão Mexe, perninha Bate, bate com a palma da mão As mãos do ovo Sente, sente o ritmo do verão Coduro Mexe, mexe o pezinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Bate, bate com a palma da mão Sente, sente o rei com o duro Mexe, mexe o pézinho na frente Dá uma voltinha e vem dançar Kuduro, vai lá É o verão Kuduro Dá uma voltinha e vem dançar Vem dançar, Kuduro Ai, vamos para nós guardar Entre quatro paredes O que acontece não se fala Fica lá, fica lá, fica lá Olá, nós somos Irmãos Cardoso Estamos consigo no intenso o seu canal de podcast E aí Música Nas noites de verão, na cama ninguém quer roupa E mesmo no seu corpo é nenhuma ou pouca Mas quando chega o inverno, o frio já está por perto Então para aquecer, tu já queres dormir coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Nas noites de inverno, tu já queres dormir coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Nas noites de inverno, tu já queres dormir coberto Música Já é inverno, o frio está a apertar E bem quentinho, quem não quer ficar Porque se adoecer, depois vão dar o valor E dormindo coberto, ai ai é bem melhor Eu durmo no, tu dormes coberto Nas noites de inverno, tu já queres dormir coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Nas noites de inverno, tu já queres dormir coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Nas noites de inverno, tu já queres dormir coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Nas noites de inverno, tu já queres dormir coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Eu durmo no, tu dormes coberto Bate, bate, sempre com alegria Bate, bate, coração português Quero ver-te feliz e voltar qualquer dia Bate, bate, coração português Bate, bate e continua a bater Bate, bate, coração português Basta bem como és, para todo mundo saber Em todo o mundo há sempre um coração Que é português, que é português Em todo lado há sempre uma canção Do seu país, do seu país Que faz lembrar aquele seu cantinho E recordar a sua mocidade Já é tempo de voltar a casa Já está na hora de matar saudade Bate, bate, coração português Bate, bate, sempre com alegria Bate, bate, coração português Quero ver-te feliz e voltar qualquer dia Bate, bate, coração português Bate, bate, bate e continua a bater Bate, bate, coração português Basta bem como és, para todo mundo saber Em todo o mundo há um trabalhador Que é português, que é português Seu coração tem sempre muito amor Ao seu país, ao seu país Se for do norte lembro o verde minho Se for do sul lembro o lindo mar E todos ficam muito mais felizes Quando vem o dia de regressar Bate, bate, coração português Bate, bate, sempre com alegria Bate, bate, coração português Quero ver-te feliz e voltar qualquer dia Bate, 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 coração português Bate, bate e continua a bater Bate, bate, coração português Mata bem como és, para todo mundo saber Em todo o lado há sempre uma bandeira De Portugal, de Portugal E um coração que na terra inteira Não tem igual, não tem igual Sabe sofrer quando está distante Sabe sofrer quando está distante Tem muita honra e não desespera Vem lá no fundo tem aquela esperança Voltar de vez para a sua terra Bate, bate, coração português Bate, bate, sempre com alegria Bate, bate, coração português Quero ver-te feliz Quero ver-te feliz e voltar qualquer dia Bate, bate, coração português Bate, bate e continua a bater Bate, bate, coração português Mostra bem como és, para todo mundo saber Bate, bate, coração português Bate, bate, sempre com alegria Há quanto tempo não havia esta? Esta morra do pezinho É peito a debanar Dança um jeitinho ao pé E um saltinho para o ar Dança um jeitinho ao pé E um saltinho para o ar Toma-lá chiquita, ai, toma-lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a esquerda, vira para a direita Vira para a esquerda, chiquita galega Esta moda do pezinho É moda da minha terra Meu pai, vai lá para o pezinho E minha mãe não nega Meu pai, vai lá para o pezinho E minha mãe não nega Vamos lá chiquita, vamos lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a esquerda, vira para a direita Vira para a esquerda, chiquita galega Esta linda moda do pezinho É peito a debanar Dança um jeitinho ao pé E um saltinho para o ar Dança um jeitinho ao pé E um saltinho para o ar Vamos lá chiquita, vamos lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a esquerda, vira para a direita Vira para a esquerda, chiquita galega Vamos lá chiquita, vamos lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a esquerda, vira para a direita Vira para a esquerda, chiquita galega Vamos lá chiquita, vamos lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a esquerda, vira para a direita Vira para a esquerda, chiquita galega Vamos lá chiquita, vamos lá e leva Esta linda moda para a tua terra Vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda chiquita, galega. Toma lá chiquita, toma lá e leva, essa linda moda para a tua terra. Vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda chiquita, galega. Há quanto tempo houve esta? Nós, homens, temos defeitos e sabemos muito bem. Ai, uns fumam, outros bebem, outros gastam quanto têm. As mulheres já nós sabemos, têm defeitos a valer. Quem estiver, que as mantanha, porque as mulheres ficam caras para manter. Quem estiver, que as maltenha, quem estiver, ai que lhes devo comer. Quem estiver, que as ature, porque as mulheres só são boas para comer. Quem estiver, que as maltenha, quem estiver, ai que lhes devo comer. Quem já estiver que as adore Porque as mulheres só são boas para ver Só pensam em trajar bem E nada de trabalhar Só têm vícios no corpo E até já sabem fumar Da maneira que elas são Dá-me vontade de rir Pois hoje em dia só se casa O homem quer andar a dormir Quem já estiver que as mãos tenha Quem já estiver que as adores Porque as mulheres só são boas para ver Quem já estiver que as mãos tenha Quem já estiver que as mãos tenha Quem já estiver que as adores Porque as mulheres só são boas para ver Muita maneira que elas são Dá-me vontade de rir Pois hoje em dia só se casa O homem quer andar a dormir Quem já estiver que as mãos tenha Quem já estiver que as mãos tenha Quem já estiver que as adores Porque as mulheres só são boas para ver Quem já estiver que as mãos tenha Olá, somos a Banda Jovem e estamos aqui no Intenso Podcast Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau Chego na festa para curtir Meus olhos param quando venho em ti Pura loucura, pura loucura, pura tentação As pernas tremem e não sinto o chão Do jeito doce dança sem parar Quero-te sentir, quero-te beijar A noite é nossa, não sinto o chão A noite é nossa, não vamos parar Encosta, encosta e tu vais gostar Vem ficar comigo, quero dançar contigo Nesta noite louca, quero-te amar Vem ficar comigo, quero dançar contigo Vou-te enlouquecer mil e uma noite de prazer Vem ficar comigo, quero dançar contigo Nesta noite louca, quero-te amar Vem ficar comigo, quero dançar contigo Vou-te enlouquecer mil e uma noite de prazer Em toda festa de verão Há sempre um bailarico E até o sacristão Já falou disto comigo As meninas cá da aldeia Elas são lindas demais Quero dançar com a morena Noite inteira eu vou dançar Eu vou bailar, eu vou, eu vou Eu vou cantar, eu vou, eu vou Convidei-a para dançar Nesta festa sim senhor Num bailarico encontrei-me um amor Eu vou bailar, eu vou, eu vou Eu vou cantar, eu vou, eu vou Convidei-a para dançar Nesta festa sim senhor Num bailarico encontrei-me um amor Já cheguei no arrasto-pé Louco para ir a mexer Nunca vi tanta mulher A dançar a noite inteira Vai ser mesmo a valer Vou beber mais um copo Para dar animação Deixei não pareça festa Numa noite como esta Até dança o sacristão O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vamos dançar a noite inteira Toda noite sem parar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai começar a festa Quero ver braços no ar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vamos dançar a noite inteira Toda noite sem parar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai começar a festa Quero ver braços no ar Olá pessoal, aqui quem fala é o Pedro E a Cati Somos os do Sinfonia Este é o Intenso, o seu canal de podcast Façam e ouçam as nossas músicas Agora faz, 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 comigo amor Quero o teu sabor, quero o teu beijar Vem, 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 apagar a chama Na minha cama, até a noite acabar Sou em latino e sou em tu destino Teu olha estremece, meu sangue aquece És fogo, és paixão A tua boca me acende, teu toque acelera o meu coração Quando estás perto de mim, eu fico logo assim Sem jeito para te falar Vou perder o medo agora, vou-te dizer o que estou a pensar Agora faz, 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 comigo amor Quero o teu sabor, quero o teu beijar Vai, 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 vai apagar a chama Na minha cama, até a noite acabar No meu telefone tenho a tua imagem Para estar sempre comigo Todas as noites eu tenho de olhar para ti Se não é um castigo Quando estás perto de mim Eu fico logo assim Sem jeito para te falar Vou perder o medo agora Vou te dizer o que estou a pensar Muita renda, muita renda, muita renda Agora faz, faz, faz Comigo amor Quero o teu sabor Quero o teu beijar Vem, vem, vem Apagar a chama Na minha cama Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu sou latino e sou teu destino Agora faz, faz, faz Comigo amor Agora faz, faz, faz Comigo amor Quero o teu sabor Quero o teu beijar Vai, vai, vai Vem, vem, vem Apagar a chama Na minha cama Vem, vem, vem Até a noite Acabar Eu sou latino e sou teu destino Eu sou latino e sou teu destino Eu vou te faz, faz, faz Vamos juntos Olá, eu sou Helena Correia E este é o Intenso O seu canal de podcast E vai acima E vai abaixo E vai ao centro E vai para dentro E vai acima Com mais sabor Para brindar ao nosso amor Vem, meu amor Vamos dançar Comemorar Nossa união Traz o champanhe Para brindar E eu te dou o meu coração A noite é longa Quero por ti Não te demores Estou a chegar Nossos amigos Já estão aqui Pois quero tudo a gritar E vai acima E vai abaixo E vai ao centro E vai para dentro E vai acima Com mais sabor Para brindar ao nosso amor E vai acima E vai abaixo E vai ao centro E vai para dentro E vai acima Com mais sabor Para brindar ao nosso amor Vem meu amor, vamos dançar Para celebrar nossa paixão Temos as velas para apagar Vamos bailar este manhão A noite é longa, quero por ti Não te demores, estou a chegar Nossos amigos já estão aqui Pois quero tudo a gritar E vai em cima, e vai abaixo E vai ao centro, e vai para dentro E vai em cima, com mais sabor Para brindar ao nosso amor E vai em cima, e vai abaixo E vai ao centro, e vai para dentro E vai em cima, com mais sabor Para brindar ao nosso amor E vai acima, e vai abaixo E vai ao centro, e vai para dentro E vai acima, com mais sabor Para brindar ao nosso amor E vai acima, e vai abaixo E vai ao centro, e vai para dentro E vai acima, com mais sabor Para brindar ao nosso amor E vai acima, e vai abaixo E vai ao centro, e vai para dentro E vai acima com mais sabor Para brindar ao nosso amor E vai acima com mais sabor Para brindar ao nosso amor Olá, eu sou a Celina Moreira E este é o Intenso, o seu canal de podcast Os meus olhos estão a chorar Não dá para evitar Eu não consigo Sem ti a vida já não tem mais graça E a solidão não passa Vem ficar comigo És meu amor O meu sonho, tudo para mim Vem por favor Eu já não sei viver sem ti O meu coração Quero acreditar Que um dia desses, meu amor Tu vais voltar O meu coração Vai ser para sempre teu Estou pronta para recomeçar Amor, só tu e eu O meu coração Quero acreditar Que um dia desses, meu amor Tu vais voltar Tu vais voltar O meu coração Vai ser para sempre teu Estou pronta para recomeçar Amor, só tu e eu Só tu e eu Oh 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 Sem ti a vida já não tem mais graça E a solidão não passa Vem ficar comigo És meu amor O meu sonho, tudo para mim Vem por favor, eu já não sei viver sem ti O meu coração quer acreditar Num dia desses meu amor Tu vais voltar O meu coração vai ser para sempre teu Estou pronta para recomeçar Amor, só tu e eu O meu coração quer acreditar Num dia desses meu amor Tu vais voltar O meu coração vai ser para sempre teu Estou pronta para recomeçar Amor, só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Oh my. 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 O meu coração quer acreditar Que um dia desses meu amor, tu vais voltar O meu coração vai ser para sempre teu Estou pronta para recomeçar, amor só tu e eu O meu coração quer acreditar Que um dia desses meu amor, tu vais voltar O meu coração vai ser para sempre teu Estou pronta para recomeçar, amor só tu e eu Só tu e eu Let's come together, right now Oh yeah Alho Alcides, comércio de carnes limitada As carnes mais frescas da região Sede na rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235-594-739 Faça já a sua encomenda O Luís do Taxi, em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações, contacte 967055629 Para todo o mundo Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Cabelareiros Nélia Serviços de cabelareiro, estética, manicure e pedicure Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial Aja 3 Na Vila da Pampilhosa da Serra Visite-nos e cuide do seu bem-estar Grupo Motar de Zangões Do Asfalto Sempre sobre Rodas Intenso O seu canal de podcast No Facebook E no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar bons momentos